Tem supermercado pedindo documento e anotando os dados dos clientes que compram bebida alcoólica, inclusive de gente que está na fila dos idosos. A justificativa é que os mercados não querem correr o risco de serem multados pela lei anti-álcool. Mesmo assim, na zona norte de São Paulo, a mãe de um adolescente denunciou um supermercado que vendeu bebida para o garoto de 15 anos. A denúncia foi feita pela mãe de um adolescente para o 0800 da lei anti-álcool. O meu filho, com 15 anos, foi até o supermercado Sonda, comprou um litro de pinga e não foi pedido documentação para ele, não foi pedido nada. Ele estava com mais dois amiguinhos menores também e foram até o shopping aqui perto e tomaram esse litro de pinga. Meu filho passou muito mal, foi de ambulância até o hospital de Santana. Muita coisa poderia ter acontecido com ele ali. Os fiscais da Vigilância Sanitária comprovaram que o supermercado vendia bebida para menores e agora ele pode ser multado em 46 mil reais. Desde novembro, quando a lei anti-álcool entrou em vigor, 350 comerciantes foram multados na capital por vender ou permitir o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Segundo a lei, os lojistas devem pedir o documento de identidade ao comprador de bebida que aparentar ser menor de idade. A lei nada estabelece sobre pessoas mais velhas ou sobre a anotação dos dados desses documentos. Mas para se prevenir contra eventuais fiscalizações, muitos supermercados estão pedindo documentos para pessoas de qualquer idade e alguns até anotando os dados dos documentos. Nas gôndolas junto das bebidas, há avisos sobre a proibição de venda de álcool a menores e sobre a apresentação de documentos. Os clientes concordam com a medida. Pela aparência, você não sabe se ele tem 18 ou menos de 18 anos. Eu tenho 22 anos e às vezes eu passo no caixa, a pessoa pede meu documento, eu acho legal mostrar. Você não se importa? Não, não me importa. Mas pedir documentos a quem é mais velho está atrapalhando as vendas. Achei um uísque solitário do lado do caixa. Por que que está aqui? A cliente já aparentava 40 anos e ela estava sem RG. Você pediu o documento e ela? E ela não tinha o RG. É uma situação complicada, tanto para a gente como para o consumidor. O consumidor não está sabendo realmente se é ou não lei. Mostrar o documento que seja maior de 50 ou de 60 anos. É, e os supermercados parecem que estão meio atrapalhados também. Sobre a denúncia feita pela mãe do adolescente, que a gente mostrou no comecinho da reportagem, o som dos supermercados disse que pede documento com foto e que não vende bebida alcoólica para menores de 18 anos. Não comentou, então, a possibilidade de levar uma multa da Vigilância Sanitária. Para falar sobre tudo isso, está aqui com a gente a Cristina Megid, que é a diretora da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Cristina, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Parece que está faltando um pouco de bom senso dos supermercados, não é, Cristina? Pedir cartão de identidade para quem tem 40 anos, para idoso, para gente de cabelo branco. Não faz sentido, faz? Não, o que a lei realmente exige é a comprovação da maioridade do cliente. Do consumidor. Do consumidor. Então, o que ele precisa? Se um cliente é jovem, ele tem que realmente confirmar a sua maioridade. Em outras situações, isso não é real. Não há exigência da Vigilância Sanitária, nem de cadastro, nem de nenhum relatório. Olha só, Cristina, essa nota fiscal é de um adulto de 33 anos de idade, ele foi comprar uma bebida alcoólica no supermercado, o supermercado anotou tudo, tem o RG, tem data de nascimento, enfim, tem tudo ali e causa um constrangimento para as pessoas. É obrigatório? Isso não? De maneira alguma, isso não é exigência da Vigilância Sanitária, não é exigência, não está constado em lei isso, isso é uma estratégia do estabelecimento. Ele que resolveu, talvez por querer se salvaguardar de alguma situação, mas isso não é exigência de nenhum órgão de fiscalização. Quer dizer, a lei é muito boa, né, gente? A gente está aqui exatamente para discutir essa questão, porque, de fato, tem que proibir a venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. O que o estabelecimento deve fazer, então, é desconfiou de um jovem que não tenha mais de 18 anos, aí sim tem o dever de pedir a identificação, não é isso? Exatamente, porque o jovem, a gente fica muito na dúvida, se tem mais ou se tem menos. Sendo jovem, então, eu acho que o que a gente está querendo é proteger os nossos adolescentes, o índice de alcoolismo na adolescência está muito alto, né? É verdade, é verdade, preocupante. E nós temos uma publicação do próprio BOP que nos coloca que 40% dos adolescentes compram bebida alcoólica sem nenhuma restrição. Cristina, olha, muito obrigado pela sua participação, por esses esclarecimentos tão importantes. A gente espera, então, que tenha esse bom senso todo agora no mercado, né? Para que não haja constrangimentos para quem já é marmanjo, para quem já é mais velho. Obrigado, viu? Exatamente, obrigada. Olha só, qualquer pessoa pode denunciar a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Para isso, você liga no Disque Denúncia da Secretaria Estadual da Saúde, está aí na sua tela, 0800 771 3541. Obrigado, Cristina.